meu nome é Rick Renner, hoje é 23 de junho e nossa pedra preciosa de hoje é reter o que é bom nossa passagem fica em 1 Tessalonicenses 5, 9, onde Paulo diz, julgai todas as coisas, retende o que é bom ele está falando de julgar palavras proféticas, prová-las para ter certeza de que elas são autênticas, reais, não bobagens e ele está dizendo quando você encontra uma palavra de Deus que é real, uma palavra profética legítima, retenha reter vem da palavra grega kateko ou kata, traz a ideia de pôr para baixo, eco significa abraçar e quando juntamos as duas palavras significa abraçar e segurar empurrando para baixo ou pode trazer a imagem de agarrar algo para que aquilo não escape de você, segurando firme para que ninguém tire de você quando você sabe que Deus está realmente falando, você já julgou e sabe que é verdade ponha seus braços ao redor disso e recuse-se a deixar escapar é exatamente o que Paulo nos diz nesse versículo e é nisso que eu quero que você pense hoje Música 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 Música